Alô, boa noite. Aqui é o Pedro Ross, do Jog Valley, e esse é o primeiro vídeo sobre a introdução ao Keycloak. Na verdade é o primeiro vídeo sobre o produto Keycloak, e esse é o primeiro, que é sobre uma introdução bem rápida do sistema, ok? Bom, Keycloak é um produto open source da Red Hat, e a versão Enterprise dela é a Red Hat Single Saigon, e com esse produto é possível você fazer a segurança de suas aplicações e serviços de uma forma bem fácil, rápida, e com o mínimo de código possível. Uma das vantagens que ele tem é possibilitar o Single Saigon, ou seja, você tem um usuário, o usuário faz login no Keycloak, certo? Ele é redirecionado para o Keycloak, você vai fazer o login lá, e todos os sistemas que estejam configurados no Keycloak estarão visíveis, você vai poder acessar eles de uma forma simples. Então, se você fizer o login e acessar a aplicação A, você vai poder saber a C e a D sem necessidade de refazer o login. Vamos pensar assim como se você estivesse tentando acessar as 12 casas do Cavaleiro do Zodíaco, certo? Então, em vez de você ter que entrar em cada uma das casas de áreas de touro, de gêmeos, de câncer, e ter que batalhar lá, você simplesmente teria acesso à primeira, e a partir daí você só subiria sem a necessidade de ter que ter uma batalha, que demora anos para concluir, entendeu? A ideia é basicamente essa. Então, falando um pouco assim, você é usuário, o usuário acessa um client, seja uma aplicação web, ou uma aplicação desktop, ou uma aplicação mobile, certo? Ele vai bater no Keycloak, você vai fazer o login, e esse login vai retornar um token, e com esse token você consegue acessar qualquer uma dessas aplicações que estejam cadastradas no Keycloak, as aplicações conseguem se acessar entre si também, sem nenhum problema. Bom, além disso, Keycloak tem um admin console, bem simples, muito intuitivo, você pode cadastrar novos clientes, usuários, você pode criar um serviço novo, colocar uma aplicação nova, editar roles, além disso, ele tem alguns Stand Protocols já pré-definidos, você pode utilizar o OpenID, pode utilizar o Alpha 2.0, pode utilizar o SAML, e até criar o seu próprio proxy, poder acessar a sua aplicação. Ele já tem também, para download, algumas clientes adapters, para o Java, para o AldiFly, para a versão Enterprise, que é o GBOYS e AP, algumas para o JavaScript, Fuse, Tomcat, Jet, entre outras, que vai facilitar a integração, e também, caso você não tenha nenhum DSD, você pode configurar uma de uma maneira bem fácil, rápida e simples, utilizando o SAML. Ele tem o identity broker, social login, social login, então você pode facilmente colocar a sua aplicação para fazer login com o GitHub, Facebook, Twitter e Google, de uma maneira bem fácil, bem rápida, é só realmente clicar e habilitar essa função no Keycloak, e configurar os dados de acesso, e as chave que o Facebook, ou o Twitter, ou outra rede social, peça. Você também pode configurar um LDAP, caso a sua empresa, ou o sistema que você esteja integrante, já tenha um LDAP, ou um Active Directory, você pode facilmente configurar o LDAP, para utilizar o Keycloak, na verdade é o contrário, o Keycloak vai utilizar o LDAP que já existe, então, todos os usuários cadastrados no seu LDAP, vão estar dentro do Keycloak, ele vai fazer a comunicação, e vai deixar fazer a autenticação sem problema. Mesma coisa com o Active Directory, e também, caso você utilize um banco de dados relacional, com usuários, senha, com os dados lá, você também consegue cadastrar isso, e utilizar isso dentro do Keycloak, puxar isso utilizando um sistema, um exemplo que já existe na nossa base. Isso também a gente pode fazer um vídeo futuramente, ensinando como que faz isso. Outra área de administração das contas do usuário, então, se o usuário consegue entrar lá dentro, ele tem uma conta, ele tem um password, ele consegue editar o e-mail, consegue editar a senha, consegue ver as seções onde ele está jogado, tal, etc. De maneira bem intuitiva também. Bom, eu já tenho o Keycloak rodando aqui na minha máquina, já criei um usuário principal aqui, e essa é a cara do Keycloak, é essa daqui. Deixa eu só conseguir acertar assim. Aqui você tem o Realm, você pode adicionar mais de um Realm, é mais paciente, posso falar, vou falar mais, mas basicamente ele controla toda a configuração do Keycloak. Você pode ter mais de um, você pode ter, por exemplo, um Realm para uma empresa A, um Realm para uma empresa B, ou por conjunto de aplicações A, ou conjunto de aplicações B. Aqui você consegue modificar algumas coisas, o Display Name é o que é mostrado lá no começo, você pode hibridar, deseditar. Aqui no login, você pode colocar alguns links lá, para o cliente criar uma nova conta, para ele editar, o User Name, se ele esqueceu o Password, e outras coisas. Aqui tem algumas coisas, configuração de e-mail, você pode criar um tema novo, ou usar os que já temos aqui, para a tela de login, para aqui, para o Account, para o Admin Console. Certo? O e-mail, o template do e-mail, você pode escolher um, ou criar um também. Intercionalização, Cash Token, os clientes registrados. Aqui a gente tem a lista de clientes, que no caso um cliente é uma aplicação, ou um serviço. Roles, como eu disse, dentro de Providers, que você pode escolher, cadastrar com, usar todas essas redes sociais aqui, para poder fazer login, e o usuário vai poder fazer. User Federation, Kerberos, Kerberos, e o LDAP. Na ordem das autenticações, o Flow, certo? Algumas ações requeridas, na hora de, do usuário logar. Você pode também, cadastrar o ATP, que é quando você tem, é, login em duas etapas, que você precisa usar o QR Code lá, para gerar um número. Certo? Ele, já tem esses dois cadastrados, que é o Google Authenticator e o Free ATP. E aqui você pode também, é, gerenciar grupos, usuários, sessões, eventos. E a gente vai, nos próximos vídeos, né, a ideia é ir passando por cada um aqui, e mostrando cada parte, certo? Então é isso. Então, no link, eu vou deixar o slide, com o, na descrição do vídeo, coloco o link, os slides, do slide. E, a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.